Vamos pro samba, vamos pro samba Que pena, que pena, ela já não é mais a minha pequena Que pena, que pena, mas eu não vou chorar Eu vou é cantar, pois a vida continua, pois a vida continua Eu não vou ficar sozinho no meio da rua, no meio da rua Esperando que alguém me dê a mão, dê a mão, dê a mão Ela já não gosta mais, mas eu gosto dela mesmo assim Que pena, que pena, ela já não é mais a minha pequena Que pena, que pena, pois não é fácil recuperar Um grande amor perdido Pois ela era uma rosa, ela era uma rosa Outras eram manjericão, eram manjericão Ela era uma rosa, ela era uma rosa E mandava no meu coração Coração, coração Cadê esse pandeiro aí, Alexa? Mas ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Mas ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena, que pena, olha Olha o break Ela já não é mais a minha pequena Que pena, que pena, pois Eu não vou chorar Eu vou é cantar Pois a vida continua Pois a vida continua E eu não vou ficar sozinho no meio da rua No meio da... Esperando que alguém me dê a mão Dê a mão Dê a mão Que pena Que pena É isso aí mesmo Que pena Pois Não é fácil recuperar Um grande amor perdido Pois ela era uma rosa Ela era uma rosa Outras eram manjericão Era um manjericão Ela era uma rosa Ela era uma rosa Ela era uma rosa E mandava no meu coração 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 Hum... Que pena 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 Alegria, Alegria Esse pandemio faz falta, viu?